Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez, obrigado por acolher a gente aí na sua casa com o programa Fortes na Fé, Alegres na Esperança, fervorosos na caridade e no amor, inflamados, inflamados no zelo, humildes, sempre dados à oração e, claro, gente, o missionário deve ser disponível para a missão, porque quando Jesus chama, ele chama, ele não diz para quê, ele chama para evangelizar, vinde e ide, como Abraão, ide para onde eu te enviar, o missionário é assim, por isso é importante demais a gente ir acolhendo cada vez mais esse retrato do missionário relatorista a partir das nossas Constituições, número 20. E cada programa, claro, a nossa conversa, nosso papo gostoso com o missionário relatorista, cada um com a sua história, cada um com o seu jeito, cada um ouvindo o chamado e a sua resposta. E hoje eu tenho a alegria, a honra de conversar com o jovem missionário relatorista, irmão Orlando Augusto. Orlando, que bom falar com você, rapaz. Que beleza, olá, irmão Viveiros, olá para todos vocês que nos acompanham através da Rede Aparecida. É uma alegria, uma graça, uma bênção de Deus podermos estar juntos aqui, conversando, refletindo e partilhando, né, sobre a nossa vida, sobre a nossa vocação e sobre a nossa missão. E eu que agradeço pela acolhida fraterna. Orlando, eu tenho muitas memórias bonitas assim, algumas histórias, né? Eu trabalhei muitos anos no secretariado vocacional. Primeira vez que eu comecei a trabalhar no secretariado foi em 1981. Trabalhei sete anos. Depois fui trabalhar em outros setores, né, formação e etc. E depois, em 2015, voltei a trabalhar no secretariado vocacional. Me lembro, num dos encontros vocacional, você, pequenininho, acompanhado, papai e mamãe. Que memória boa, rapaz. E hoje você está aí, missionário redentorista. Que bom. Fale um pouquinho daquele tempo que você foi conhecendo a congregação. Ou melhor, antes de falar disso, fale da sua família um pouquinho. Muito bem, irmão Viveiros. Assim como o senhor disse, né, comecei a minha caminhada vocacional muito cedo ali, sempre com incentivo, com apoio dos meus pais ali. Mas eu sou mineiro, sou natural da cidade de Santa Rita do Sapucaí. Sul de Minas. Sul de Minas. E sou filho único, né? Meus pais, o senhor José Orlando, dona Cida. E eu nasci em uma família muito católica, né? Nasci ali no dia 10 de março de 1997, dia do aniversário do meu pai também. Olha! Providência Divina. Olha! E desde cedo, assim, minha família, eu cresci nesse ambiente católico. Então, desde muito cedo, meus pais já tinham esse costume de me levar pra igreja, de me levar, né, pras missas, pros momentos de oração da comunidade. Então, essa vivência de igreja sempre foi algo muito natural pra mim. Então, eu sempre tive a igreja ali como uma segunda casa, vamos assim dizer, né? E desde até o momento que eu fui pro seminário, né, todo momento que eu estive ali com os meus pais, eu sempre estive envolvido na igreja de alguma forma, né? Então, sempre ajudando, sempre servindo em alguma pastoral. Então, assim como a gente disse que a vocação não é algo que nasce da noite pro dia, é algo que a gente se sente chamado e vai discernindo ao longo do tempo. O discernimento, né? Pouco a pouco a gente vai compreendendo. Então, assim foi pra mim também, de uma forma muito natural. Então, desde muito cedo até conhecer a congregação dos missionários redentoristas, a gente foi discernindo, foi crescendo ali nesse propósito, nesse ideal, e cada vez mais amadurecendo esse desejo de me consagrar a Deus como missionário redentorista, né, irmão? Orlando, deixa eu aproveitar. Quero mandar um grande abraço pra Dona Cida, sua mamãe, muito minha amiga. O senhor Orlando, gente, parabéns pra vocês, pelo filho, por essa oferta que vocês fizeram. Eu me lembro, Orlando, uma vez nós conversando, eu visitando a sua casa. Sim, sim. É, visitando a sua família, naquele tempo de discernimento, eu conversava com eles. E aí, só um filho único? Ficou, como é que é, ele pode sair, né, essa conversa que a gente faz. E ela dizia com muita tranquilidade, né, nós trouxemos o Orlando para o mundo, mas ele não é nosso, não, ele é de Deus. E Deus, se Deus tá chamando, é dele. Eu achei fantástica essa resposta da sua, mamãe. Que bom. E você conheceu os redentoristas, você teve a oportunidade de ir pra outro seminário, eu quero ser um redentorista, e você escolheu ser irmão. Sim. Como é que foi esse processo aí? Muito bem, irmão. Eu digo que, assim, eu conheci primeiro a focação do religioso irmão na igreja, e depois que eu conheci a congregação dos redentoristas. Ah, tá. Foi um caminho interessante, assim, porque na minha cidade, a minha cidade de Santa Rita do Zapicaí, sempre foi marcada pela presença dos jesuítas. Ah, ok. Então, até pouco tempo, eles tinham uma comunidade religiosa ali, e como eu cresci nesse ambiente de igreja, então, na minha cidade, teve a presença de alguns irmãos, né, alguns irmãos que passaram por ali, né, alguns ficaram um pouco mais, outros menos, mas, além dos padres jesuítas, tinha a presença de alguns irmãos, né. E a presença dos irmãos jesuítas ali, atuando ali na escola técnica que eles trabalhavam, atuando na pastoral também, ajudando ali nas comunidades, na paróquia, era uma presença que, pra mim, eu não passava despercebida, me chamava a atenção. Então, eu lembro que um dia eu até perguntei pro meu pai, né, eu falei, ah, aquele senhor ali, ele é padre? Meu pai falou, não, ele é irmão. Mas o que é irmão? Aham. Aí meu pai também não sabia responder, né, do jeito dele, mas tem o padre, ele é irmão, né. Então, a partir dali, já... Ficou a palavra irmão na mente, no coração. Então, já despertou em minha curiosidade, em conhecer um pouco mais daquela vocação. Porque eu sabia que ele não era um padre, mas também sabia que ele não era um leigo. Sabia que ele tinha uma consagração, uma vocação, uma identidade especial ali, no meio do povo e na igreja. E aí, cresci ali com aquela curiosidade, né, de entender um pouco mais aquela figura especial do irmão na igreja. E aí, eu conheci a Congregação dos Missionários Redentoristas. Meu contato com a Congregação dos Redentoristas se deu, primeiramente, através das Romarias, aqui ao Santuário Nacional. Ou, visitando o Santuário. Isso. Então, desde muito cedo, né, minha família sempre teve esse costume de vir com a família, com os vizinhos, com os amigos, em Romaria, que é o Santuário. A devoção à Nossa Senhora. Isso. Então, vindo aqui ao Santuário Nacional, o estilo, o jeito de ser dos Missionários Redentoristas me chamava muita atenção. Então, me cativava, assim, ver, tanto pelo Santuário, mas também pelos meios de comunicação. Na época, não tinha TV Aparecida ainda, outras emissoras transmitiam a missa. E meu pai, até hoje, né, todo final de semana, meu pai não perde a missa de Aparecida. Tá ligadinho lá. Tá ligadinho. E, tanto vindo aqui ao Santuário Nacional, quanto assistindo pela televisão, o estilo, o jeito de ser daqueles Missionários, né, me chamava muita atenção. Principalmente pelo fato da pregação, ser uma pregação cheia de vida, né, pregar o Evangelho. Exatamente, aquele jeito vibrante, animado. Quando vim aqui ao Santuário, principalmente a simplicidade dos Missionários, a atenção, o carinho que tinham com o povo. Então, tudo isso me chamava a atenção. Então, mesmo na época, sem entender um pouquinho o que era padre, o que era irmão, mas eu sabia que aqueles de Aparecida tinham um diferencial. Então, tudo isso foi me chamando a atenção, né, tanto que, quando muito pequeno, quando comecei a pensar nessa ideia de ir para o seminário, de me consagrar a Deus, eu até pensava, se for para um dia eu ser um religioso, ser um padre, ser um consagrado, eu quero ser daquele jeito ali, quero ser do jeito ali dos de Aparecida, animado, simples, humilde. Olha, que bonito. Quando nós falamos aqui, normalmente eu faço isso no início, na apresentação, na abertura do programa, eu digo isso que você está dizendo. Pode ver, o programa Fortes na Fé, Alegre na Esperança, fervoroso na caridade, inflamado, dizendo, humilde, sempre dado. É isso que você está dizendo, eu fico feliz de você poder dizer assim. Porque essas características, esse jeito, esse jeito de ser, é evangelizador. Então, não é só letras, é vida, né, Orlando? Nós somos isso. E isso te chamou a atenção. Demais, irmão, me chamou muita atenção. Só que, assim, esse contato que eu tinha com os redentoristas através do santuário, através dos meios de comunicação, da TV, da rádio, me chamava a atenção, só que era algo instante. Então, eu vi, achava bonito, mas não me via naquela realidade ali. Não é pra mim. É, por enquanto, fugi um pouquinho, né? Foraí, meu contato maior com a congregação redentorista se deu no ano de 2012. 12? 2012. Na época, eu estava com 14 anos ali. E foi o ano que a minha cidade teve a graça de receber as Santas Missões Populares. Ok, ok, ok. Então, em 2012, minha cidade recebeu ali as Santas Missões Redentoristas. Na época, eu participava do grupo de jovens, bem inserido na igreja. E ali foi a primeira oportunidade que eu tive ali de estar, de poder conhecer de perto o missionário redentorista, né? Poder conversar, poder ver ali de perto essa simplicidade, essa humildade. Essa presença no meio do povo. Esse vigor missionário, essa motivação. Então, ali eu senti forte o chamado de Deus mesmo, né? Ali eu me identifiquei ainda mais com esse modo de ser, né? De agir diante de Deus, diante das pessoas. Porém, ali eu ainda senti que não era o momento, né? Então... Ainda estava jovem, né? Exatamente. Eu tinha 14 anos apenas, né? Então, estava naquele período de decidir o que eu queria bem pra minha vida, né? A questão do ensino médio. Então, eu senti que ali não era o momento ainda. Então, continuei estudando ali, morando com os meus pais. Aí, depois que eu terminei o ensino médio, que aí eu pude refletir melhor sobre os rumos, né? Que eu queria dar pra minha vida. E essa questão vocacional, ela voltou. O chamado de Deus, ele voltou de uma forma mais intensa, mais forte. Então, quando eu estava ali com os meus 18 anos, eu comecei a corresponder com o secretariado vocacional. Então, pra conhecer um pouco mais, fazer essa experiência, ver se era aquilo mesmo. Conhecer um pouco mais de perto a congregação dos missionários eletoristas. Então, foi no finalzinho ali de 2014, início de 2015, que eu comecei a corresponder com o secretariado vocacional. Tive a alegria de ser acompanhado pelo senhor nesse processo. Tinha muita honra, viu? De discernimento. Muita alegria. Uma grande honra, sim. E principalmente porque, na época, o senhor atuava aqui em Aparecida também. Sim. E principalmente pela presença ali do senhor nos meios de comunicação. Sim. Então, acho que os momentos que mais marcam ali a minha caminhada com a congregação foi o momento ali em que nos foi apresentada a vida e a vocação de São Geraldo Magela, um grande santo que se consagrou a Deus como irmão. Que foi um irmão redatorista. Sim. E a presença também do senhor e de outros confragues ali, que estavam ali ativamente na pastoral, mostravam o rosto mesmo ali. Então, aquilo me fez identificar ainda mais com esse modo de ser missionário, né? E quando Deus chama, Ele vai... Ele cuida da gente, né? Com certeza. Ele vai dando as graças pra gente fazer o processo. Com certeza. Você sentiu essa presença de um Deus que chama e que está presente? Com certeza. Então, desde ali do meu seio familiar, como eu falei, desde ali daquele período que no meu crescimento já tinha a igreja ali como aquela segunda casa. Então, através da congregação redentorista, me senti muito acolhido também. E a questão de se identificar, né, irmão? Tinha um formador... Eu tive um dos confragues que foi meu formador no período de seminário, o saudoso Padre Luiz Carlos de Oliveira. E o Padre Luiz Carlos, ele dizia de uma maneira muito clara pra gente, né? Ele falava, olha, se aqui não for a sua vocação, você vai sofrer e você vai fazer os outros sofrerem também. Então, assim como o próprio Santo Afonso nos diz em uma das suas frases, né? Vocação acertada, vida feliz. Vida feliz. Então, o Padre Luiz Carlos, ele nos dizia isso com muita clareza. Se aqui não for a sua vocação, você vai sofrer. Você vai ser infeliz, você vai fazer as pessoas sofrerem. Então, é bonito, é importante quando a gente se identifica realmente com a vocação que Deus nos chamou. E aí, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das cruzes que a gente encontra na caminhada, eu digo que a gente não sofre, porque a gente sabe que a gente tem o amparo de Deus, a gente tem a misericórdia de Deus, e a gente tem essa copiosa redenção que ele convida cada um de nós a sermos anunciadores através do testemunho, principalmente através da simplicidade da nossa vida, né, irmão? Orlando, você poderia ser padre, você poderia ocupar outras funções, você escolheu ser irmão. Por que você escolheu ser um irmão redentorista? O que que te atraiu? Interessante, irmão, que no início, quando a gente começa a conhecer a congregação, às vezes a gente não sabe muita diferença, né? Exatamente. Então, principalmente para nós redentoristas, a gente usa o hábito igual, os padres, os irmãos, estão no grupo dos missionários, às vezes o pessoal fala os padres de Aparecida, né? A gente, às vezes, não conhece muita diferença. E vê a gente de batina, já chama a gente de padre, né? Exatamente. Mas no início do processo vocacional, eu lembro que na primeira fichinha que eu recebi, tinha ali perguntando, né, você deseja ser padre ou ser irmão? E sem entender muita coisa ali, eu coloquei que queria ser padre. E ao longo do acompanhamento vocacional, a identidade, a figura e a identidade da vocação do irmão religioso dentro da nossa congregação, eu fui me identificando com essa vocação, né? Como eu falei, primeiro através da história de vida e missão em São Geraldo, e depois através do testemunho, da presença de muitos confrades, assim, que doaram a vida, né, através dessa vocação. Mas acho que o que me motivou naquele momento, o que me motiva hoje, ainda mais a ser irmão, é a simplicidade dessa vocação. Quando eu conheci a vocação do irmão, esse modo de ser e de servir na igreja, estava mais dentro do ideal, dentro daquilo que eu esperava para a vida religiosa, como missionário, como consagrado. Então, quando a gente vê que o irmão, ele não tem essa pretensão de querer estar nos primeiros lugares ali, de servir com aquilo que a gente tem, que é aquilo que a gente pode. E quando eu conheci ainda mais a diversidade, assim como diz na Sagrada Escritura, que há diversidade de dons ali, mas o carisma, o espírito, ele é o mesmo, né? Então, ver que tantos irmãos ali se santificaram, ajudaram na santificação de muitas pessoas, servindo do modo que eles podiam, né? Então, seja através ali dos serviços, desde os mais simples, até os serviços mais rebuscados ali, mas com a mesma intensidade vocacional. Com o mesmo espírito. Exatamente. Então, o que me chamou ainda mais a atenção na vocação do irmão foi essa simplicidade, porque, assim como quando a gente vai ver, né? Que a palavra padre significa pai. Quem que é o pai? Aquele que está acima de mim, aquele que eu tenho que ter um pouco mais de reverência, de respeito. E o irmão não é aquele que está acima, é aquele que está do lado, aquele que tem o mesmo sangue que eu. Então, aquele que caminha junto, não aquele que caminha na frente. Então, foi isso que me chamou a atenção, a simplicidade da vocação. Agora, Orlando, muita gente pergunta assim, irmão Viveiros, certamente pergunta para você também, né? Quando eu deixo a moça, então, padre, eu falo, eu digo, eu sou irmão. Qual a diferença de padre e de irmão? O pessoal faz muito essa pergunta. Como é que você responde? Enquanto missionários, não há diferença nenhuma. Todos são iguais. Todos são missionários. Padres, irmãos, redentoristas, todos iguais. Com certeza. E isso é muito claro nas nossas constituições redentoristas. Todos nós fazemos a mesma consagração. Todos nós temos a mesma missão, que é a de anunciar a copiosa redenção. Porém, a única diferença está na questão sacramental. Está na forma de se exercer a missão. Então, o padre, além de consagrado, ele também se torna, ele também é ordenado para prestar esse serviço também para a igreja através dos sacramentos, né? Então, através da missa, através do sacramento da confissão, da unção dos enfermos ali. O irmão, por opção, ele escolhe não ser ordenado. E aí ele pode, de uma forma até um pouco mais livre, servir a Deus, servir ali aos irmãos. É com aquilo que ele tem. Então, se o irmão tem outros dons, outros carismos ali. Então, o que... E voltando um pouco na pergunta, né? O que mais me encantou nessa vocação foi isso, de ser missionário, ser consagrado, sem necessariamente ser através do ministério ordenado. Isso. Porque, às vezes, quando a gente não conhece, principalmente a gente que vem de cidade pequena, a maioria vem de uma paróquia diocesana, às vezes, quando a gente começa a pensar na questão vocacional, de consagrar a vida, às vezes a gente acha que ser padre é o único caminho. Às vezes, a gente não enxerga a outra vocação, a gente não vislumbra muito outra coisa, né? Então, a diferença está realmente nisso, nas formas diferentes de... Na dimensão do serviço sacramental. Exatamente. Então, a gente diz que não há vocação mais importante que a outra. O importante é estar a serviço da missão, cada um exercendo ao seu modo. Então, seja através da área sacramental, seja através dos trabalhos mais técnicos, mais práticos, mas o que vale é a nossa consagração. Uma vez eu expliquei para um grupo que me perguntou qual que é a diferença. Eu dizia exatamente isso que o Orlando está dizendo. O irmão, ele se consagra totalmente pelos votos, né? E ele não celebra, preside a Eucaristia, ele não perdoa, né? Ele pode até atender o pecado, mas ele não perdoa porque não é ordenado. E ele não dá a absolvição dos enfermos, não são dos enfermos, né? Aí a pessoa perguntou, então o irmão casa? Eu disse, não, é igual. Exatamente igual o padre, os dois são missionários da mesma forma, ninguém é mais, ninguém é menos, uma comunidade de irmãos. Agora, Orlando, você terminou aí com a faculdade de jornalismo. Isso. Você é comunicador, você é jornalista. Fala um pouquinho dessa escolha, por que você escolheu ser um comunicador? Com certeza, irmão. Eu digo que essa questão da comunicação, ela surgiu para mim através da vocação. Então, é um fato interessante também, né? Porque eu sempre gostei muito de comunicação, em casa, sempre, junto, principalmente com os meus pais ali. Tive o costume de ouvir rádio, assistir televisão, mas foi algo que eu nunca me vi inserido naquela realidade, nunca me vi fazendo aquilo, né? Então, sempre gostei. Acho que até pelo fato de sempre ter sido muito tímido também, então a gente nunca se vê fazendo aquilo. Mas sempre gostei. Então, essa questão da comunicação nunca passou pela minha cabeça ali, no período da minha infância e juventude. Aí, quando se deu esse processo, que eu fui conhecendo a congregação redentorista, fui aceito no seminário ali, aí, quando eu cheguei no seminário, né? E aí, eu vi essa dimensão mais ampla da vocação do irmão, porque a gente sabe, em relação à formação acadêmica, que a gente sabe que, para o cara ser padre, ele é obrigado a fazer a faculdade de filosofia e teologia, que é de acordo com o que a igreja pede. Então, se ele não tiver esses dois cursos acadêmicos, ele não é ordenado. Para nós, irmãos, a gente tem um pouco mais de liberdade. É mais amplo. Exatamente. Então, assim como nós temos irmãos, como o senhor mesmo, que fez ali a filosofia e a teologia, mas não é obrigatório, né? Então, a gente faz. E, devido a essa abertura que a congregação nos dá, né? Dá para nós, irmãos, de podermos escolher outra área, né? Outras áreas técnicas, acadêmicas, de acordo com os nossos dons, de acordo com as nossas aptidões e de acordo com as necessidades da congregação. Então, no meu primeiro ano de seminário, eu pude discernir isso. Então, eu pude ver ali o que a congregação precisa. Quais as frentes que trabalham. As necessidades da evangelização. Então, quais as necessidades ali que... Como que eu posso servir com a congregação? Como que eu posso contribuir com a necessidade da congregação? E, de certa forma, algo que eu me identifique também, né? Porque a gente falou, às vezes a gente não vai pegar um curso que, às vezes, só porque precisa, mas que não tem nada a ver com a gente, né? Exatamente. Então, eu comecei a ver um pouquinho ali como que eu poderia contribuir mais com a congregação através de algo que eu me identificasse. E aí surgiu essa ideia, por que não fazer comunicação? Então, é uma necessidade que a congregação tem. Hoje, uma das formas da gente exercer a nossa missão é através dos meios de comunicação. E como é algo que eu sempre gostei, então eu decidi me arriscar ali também, né? Então, eu falei, por que não fazer esse curso de comunicação? Então, dei início ali ao curso de jornalismo e tive a graça de concluir no final do ano passado. Ok. Então, no final do ano, no final do ano ali de 2022, na verdade, né? No final de 2022, concluí o curso ali de comunicação social com habilitação em jornalismo. Gente, eu fico muito feliz, de fato. No meu tempo, quando eu entrei no seminário, há muitos anos atrás, os irmãos nem estudavam. Era o ginasial na época, o ensino fundamental. Pouco a pouco, a gente começou a estudar o ensino médio, colegial. Depois, foi uma novidade, irmão, fazer uma faculdade. Eu fiz administração de empresa, depois outros cursos de teologia por aí. Mas isso foi novidade, foi como que abriram o caminho. Agora, naturalmente, os irmãos já fazem jornalismo, psicologia, pedagogia, teologia. Eu fico feliz com isso. Porque o irmão se qualifica em vista da missão. Eu fico muito feliz, fico muito agradecido. E vejo você, Orlando, coordenando agora o portal A12.com. Que bênção, que grande missão o irmão pode desenvolver na congregação e na igreja. Irmão Orlando, eu fico muito feliz de te ouvir e partilhar com você tudo isso que você está sendo e está fazendo. Muito obrigado pelo seu testemunho de consagrado, de religioso, de irmão. E da sua presença na congregação, que é muito fraterna. Que Deus te abençoe. Amém, irmão. Eu que agradeço. Eu que agradeço ao Senhor também. Em nome do Senhor, agradeço a toda a congregação redentorista espalhada por esse mundo afora. Principalmente pela confiança, por acreditarem em mim e por me acolherem também. Mesmo com todas as minhas limitações, mas pelo fato de me acolherem, de confiarem em mim. E saber que posso contar com a minha congregação, principalmente com o testemunho. Então agradeço ao Senhor, principalmente, porque o Senhor contribuiu muito com a minha caminhada vocacional. Principalmente com essa, em relação à identidade ali do religioso irmão. Então agradeço muito, em nome do Senhor, toda a congregação redentorista. Principalmente por tudo isso que, através da congregação, pude realizar em minha vida. E por poder corresponder autenticamente com o chamado que Deus me fez. Amém. Manda um abraço para Dona Cida e Sr. Orlando. Abraço para os meus pais, Dona Cida e Sr. Orlando também. Que estão nos acompanhando lá da minha cidade, Santa Rita, Sapucaí. Sapucaí, que também agradeço a eles que sempre, assim como o Senhor falou, me trouxeram ao mundo e me entregaram para Deus. Então, através deles também agradeço por toda a educação na fé que me deram. E por sempre me incentivarem, me apoiarem em minha vida e em minha vocação. Obrigado, Orlando. Meu querido, que história linda, tá vendo? É assim, Deus chama, Deus dá a graça. A gente vai respondendo cada dia com esse chamado. Muito obrigado pela sua sintonia. Que Deus continue abençoando você. Reze pela nossa perseverança. Reze pelas vocações. Grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Amém.